O incêndio a esta residência, localizado no Alto São Mateus, interior de Marmeleiro, divisa com Campo Erem, Santa Catarina, iniciou na tarde desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que iniciaram no porão da Casa de Madeira. Graças ao atendimento rápido da equipe do Corpo de Bombeiros, foi possível preservar praticamente 80% da casa, de cerca de 50 metros quadrados. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, logo na chegada da equipe, um homem de 25 anos assumiu que teria sido ele que ateou fogo em um sofá, que estava no porão da casa, provocando o incêndio. Durante o atendimento, o homem passou a ofender e até tentou investir contra os bombeiros. Policiais militares de Santa Catarina e também de Marmeleiro estiveram no local e contiveram o rapaz.